Boa noite pessoal, tudo bem? Pessoal, quem está falando é o Bombeiro Elton, Bombeiro Moraes Pessoal, vou trazer para vocês aqui um vídeo hoje, um tema bastante conhecido Porém, a gente precisa de detalhes para saber como que vai ter uma equipe bem formada e bem qualificada dentro de uma empresa O tema hoje é o seguinte, 4 itens, 4 itens essencial para uma brigada de incêndio Ou seja, o que é essa brigada, ou seja, vamos falar o seguinte Benefícios de ter uma brigada de incêndio na empresa Muitas empresas, muitos empresários acham que ter uma equipe bem treinada para a brigada de emergência ou brigada de incêndio Acha que é dinheiro jogado fora, perca de tempo, perca de produção Enfim, então eu vou trazer para vocês aqui 4 itens que estão vinculados aos benefícios de ter uma brigada dentro da empresa Primeira coisa, se você gostar do nosso vídeo, clica no sininho, se inscreve em nosso canal Ajuda a gente, ajuda a Moraes Consultoria a subir o canal Os seguidores, compartilha, vai na setinha torta do vídeo e compartilha nos seus grupos de Whatsapp E se inscreva, assine o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nosso Então a gente vai jogar aqui no máximo 3 vídeos por semana A gente está com um projeto de jogar segunda, quarta e sexta Se caso não der certo, a gente vai jogar no mínimo 2 vídeos por semana Beleza? Então vamos lá para a gente não demorar muito Primeira coisa pessoal, os brigadistas são bem escolhidos e treinados Primeira coisa, eu tenho que separar essa equipe A NT17 do Corpo de Bombeiros, do nosso estado principalmente, do estado de Goiás Tem algumas especificações para que a gente possa selecionar essa equipe Então quais são delas? Vou falar algumas para vocês aqui Por exemplo, experiência anterior com o brigadista, isso é importante Permanência no imóvel durante a jornada de trabalho A gente tem que ver se essa pessoa realmente fica ali ou não Boa saúde e preparo físico, por quê? Porque a gente vai ter treinamentos físicos A gente vai ter uma relação durante a preparação, então isso é interessante Conhecimento profundo das instalações Tem que conhecer o parque industrial, ou seja, as edificações E uma equipe quando ela é bem treinada Durante o treinamento dela, a gente tem que apresentar até o projeto de combate a incêndio da empresa Para eles ficarem sabendo passo a passo do sistema de emergência, saída Sistema de combate a incêndio, fixos e imóveis Responsabilidade legal e alfabetização Ou seja, tem que ter aquela pessoa que tem um conhecimento que sabe ler Sabe escrever, né? Isso aí todo mundo já sabe, beleza? Segundo passo, pessoal A brigada de incêndio tem foco na prevenção Beleza? Esse é o resumo aí, tá? É o seguinte A responsabilidade inteira de uma brigada de incêndio É levantar todos os riscos Todos os riscos que estão dentro do seu determinado trabalho Dentro da sua empresa E fazer o controle disso aí Ok? A brigada de incêndio, ela trabalha na prevenção Porque quando acontecer um sinistro Ela já sabe o que fazer, beleza? Por isso que a gente tem que ter o plano de abandono de emergência Ou plano de atendimento de emergência Depende da forma que alguns chamam, tá bom? Terceiro ponto Identificar situações de emergências Tá? É... Tem que saber Tem que ter esse olhar clínico Identificar as situações de emergência Se uma escada está propícia Aquela quantidade de pessoas saindo dentro da empresa Tá? Se a rota de fuga está bem sinalizada Se existe riscos lá Que pode afetar todos esses trabalhadores ou não Fazer esse levantamento De uma equipe de segurança, tá? De uma determinada empresa Para poder identificar todas essas situações aí De emergências, ok? Último item, tá? Pessoal, que eu trouxe para vocês aqui A brigada de incêndio Respeita a NR23 Ou seja Atuação conforme a lei Tá? Muita gente fala assim É... Não, a brigada de incêndio Ela é regida pela NR23 Show de bola Isso aí Por quê? Pessoal, a gente tem que atender A NR23 Que é do Ministério do Trabalho Tá? Mas Também temos que vincular A NR23 Com a NT17 Principalmente Do nosso Corpo de Bombeiro Do Estado de Goiás Se for do outro estado Vincula as duas normas Ok? Aí sim Você vai ter O conhecimento Guelto Eu posso Vincular a NBR? Show de bola Claro Tá? São três normas aí Que a gente consegue Mas às vezes Não é necessário Por quê? A própria NT do Corpo de Bombeiros Pessoal Ela Já faz essa Estratificação Tá? Já tira as informações Da NBR E passa Pra fazer A elaboração Dessa NT Da norma técnica Tá? Então às vezes Não é muito necessário Não Beleza, pessoal? Então repetindo Primeiro passo Primeiro item Tá? Os brigadistas Tem que ser bem escolhidos E treinados Tem que ter um treinamento Show de bola Tem que mostrar a edificação Tem que mostrar os riscos Pôr eles pra ralar Treinamento de combate incêndio Primeiros socorros EPIs Da forma que o treinamento For exigido Conforme a NT De cada estado Ok? A brigada de incêndio Tem que ter foco Na prevenção Ela não é uma brigada Tipo Ah, eu sou brigadista E pronto Não Você tem que levantar Tem que ter um sistema De controle eficaz Você tem que levantar Você sendo brigadista Levanta todas as informações E passa na reunião Todo mês Existe uma reunião Onde que é lavrado Uma ata Anotado E tudo mais Isso aí é uma sistemática Que cada empresa Vai tomar conta Vai decidir a forma Então Esses brigadistas Vai ter que levantar Todas as informações Que acha que é De risco De emergência E levantar Pra fazer o controle Quando você faz O controle Você elimina Possibilidades De ter um sinistro Ok? Terceiro item Identifica situações De emergências Que está incluído Também no 2 E a brigada de incêndio Está vinculada A NR23 Ok, pessoal? Então Esses aí São São Os benefícios Que a empresa Pode ter Com uma brigada De incêndio Tá? Então Quais são? Perca de materiais Perca de vidas Se caso não Constitui uma brigada Correta Sim Tá? É Então Uma brigada Bem formada Ela vai garantir A segurança De todos os Trabalhadores Garantir O patrimônio O bem-estar E o meio ambiente Ok? Beleza, pessoal? Qualquer coisa Coloquem no comentário Que eu vou responder Pra vocês Qualquer dúvida Sobre brigada De incêndio Vou fazer outros vídeos Também falando sobre isso Tá? Mas não esquece, hein? Dá o seu joinha lá Compartilha esse vídeo Com seus amigos Ok? Se inscreve No nosso canal Ajude a gente aí Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço Um grande abraço